Já tentou de tudo para aprender a razão e proporção para o concurso da PMC-ARÁ, mas não conseguiu? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e de uma forma rápida e simples, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na hora da prova. Então, família, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Razão e proporção na PMC-ARÁ. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Recadinho de sempre, família. Vamos lá. Uma boa noite a todos, né? E recadinho, né? Recadinhos aí de sempre. Primeiro deles. Baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí para você. Então, aproveite e baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Então, família, é isso aí. Zero trauma, tudo lindo, olho na tela e simbora. Então, vamos lá. Primeira questãozinha na nossa aula de hoje. Como é que vai funcionar, família? Como razão e proporção é um tema muito tranquilo, então, o que for de importante, assim, na parte teórica, a gente vai falar dentro da própria questão. Porque você só precisa de uma coisa para resolver esses probleminhas. O mantra MPP. Já anota aí. É realmente. Você está pensando que é brincadeira, né? Você está pensando que eu estou brincando. Pô, o que é isso? Marcar um mantra MPP. Então, anota aí. Se você não sabe, anota aí. É exatamente o que você precisa para matar as questões. Vamos lá. Anota aí. Questão que fala de razão. Questão que te dá razão. Melhor. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Então, não precisa ficar aqui, ó. De quiri, quiri, corococó, enchendo o quadro, né? Botando aí um montão de coisa. Que não cai em prova. Aqui a gente vai direto ao ponto. Então, repetindo. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Então, para matar esses probleminhas na prova da PM-Ceará, eu preciso do quê? Eu preciso do mantra MPP. Eu preciso do mantra MPP. Vamos lá. O que diz o mantra? Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Questão que fala, né? Questão que fala. Dá razão. Coloca o K que vem a solução. Beleza. Memorizou? Entrou no cabeção o mantra? Agora vamos colocar em prática. Olha aí. Começando aqui com o método dos 50, que é o método das marcações. O município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. Beleza. A razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nas diversas comunidades ao seu redor é igual a 2 quintos. Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Então, com o método dos 50, com o método das marcações, eu já sei o que o probleminha quer. O que eu tenho que encontrar. Então, o que o probleminha está perguntando para a gente? Ele quer saber o número de habitantes que moram na cidade. Então, eu já sei o que o probleminha está pedindo. Beleza. Agora, vamos lá. Próximo passo é saber montar a questão. O que eu falei? Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. O que é uma razão? Razão é uma divisão escrita na forma de fração. Então, razão é uma fração. Então, para montar a razão, eu tenho que obedecer a ordem do probleminha. Pô, beleza. Razão entre quem? Razão entre a galera que mora na cidade e a galera que mora ao seu redor. Então, como é que eu vou montar aqui a razão? Como é que vai ficar aqui a minha fração? Eu vou obedecer ali, como aparece no problema. Galera, né? O número de habitantes que moram na cidade sobre o número de habitantes que moram ao seu redor. Isso tem que ser igual a quanto, família? Isso tem que ser igual a dois quintos. Então, a razão tem que obedecer a ordem. Cidade, para a galera que está ao seu redor. Isso tem que ser igual a quanto? A dois quintos. Acabou o probleminha aí. O que eu vou fazer agora? Vou colocar todo mundo em função de K. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Então, eu vou colocar aqui todo mundo em função de K. Aí, é só você olhar para frente. O macetinho de olhar para frente. Quem o C está vendo na frente dele? O 2. Então, C vai ser igual a 2K. É bem automático. Quem o R está vendo na frente dele? O 5. Então, o R vai ser igual a 5K. Só que, nesse tipo de probleminha, nesse tipo de probleminha, geralmente, ele te dá o total. Qual é o total de habitantes? 35 mil. Então, 2K mais 5K. 2K mais 5K. Tem que ser igual a 35 mil. 7K igual a 35 mil. Tudo lindo. Qual é o valor do K? Já coloca aí no bate-papo para mim. 35 mil dividido por 7. Que vai dar 5 mil. Lindo hoje. Acabou, né? Se eu tenho K, eu tenho tudo. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou alguma coisa. Não. Então, como é que vai ficar aqui a parada? Vamos lá. Deu um chabum aqui na mesa. Como é que vai ficar aqui a parada? Eu já vou direto ao ponto, né? Ele quer a galera que mora onde? Na cidade. Então, ele está perguntando do C. O C é igual a 2K. 2 vezes 5 mil. Vai dar quanto? Vai dar quanto? 10 mil. Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Beleza? Então, vamos lá. Passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. O que ele está falando na segunda questão? Estão fincadas na areia de uma praia. As pranchas de surf e bode-bode Na razão, né? Estão na razão de 7 para 4. Então, as pranchas de surf estão para as pranchas de bode-bode Assim como 7 está para a 4. Sabendo que são 24 pranchas de surf, Há mais que as de bode-bode. O número total de pranchas fincadas na areia. Então, vamos lá. Mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Tudo começa com mantra. Qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. O que é a razão, Marcão? Razão é uma divisão. Razão é uma fração. É uma divisão. Então, razão entre quem? Aí você tem que voltar lá no problema. Razão entre as pranchas de surf e bode-bode. Então, S está para B. S sobre B. Tem que ser igual a quanto? A 7 quartos. Aí já é no automático. O que você vai fazer aqui? Vai colocar todo mundo em função de K. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, vou colocar aqui todo mundo em função de K. Então, tranquilaço. Olha para frente. Quem o S está vendo? Olha para frente. O S vai ser igual a quanto? 7K. O B. Olha para frente. Quem o B está vendo? 4. Então, o B é igual a 4K. Só que o aluno está acostumado a somar tudo e igualar um total. Cuidado. Cuidado. O mundo é feio. Cuidado que você pode se machucar. Vamos lá. Vou te dar poderes. Chegou a hora de eu te dar um pouquinho de poderes. Vamos lá. Sempre que aparecer essa palavra aqui, a mais, isso é sinônimo de diferença. Sempre que ele falar a palavra a mais, é sinônimo de diferença. A mais, 24 pranchas a mais. Opa. Esse a mais, o tio Marcão falou que é sinônimo de diferença. Então, você já sabe que esse termo é a mesma coisa que diferença. Então, o que ele está falando ali para você? Que a diferença entre as pranchas de surf e as pranchas de bodyboard, ou seja, um menos a outra, tem que dar 24. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. O que é bizu? Bizu é uma dica muito legal. Que vai fazer você ganhar tempo na prova. Não fica debatendo, não. Anota aí. Apareceu a palavrinha a mais. 30 a mais, 50 a mais. Isso representa o quê? Diferença. Beleza? Aí você já vai e já se aperta. Não troca ideia, não. Então, 7 menos 4 vai dar quanto? 3. Isso é igual a 24. Tudo lindo. 24 dividido por 3 vai dar quanto? 8. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. O que ele está querendo? Volta lá no probleminha. Ele está querendo o número total de pranchas. Ou seja, eu tenho que somar. Somando aqui as pranchas de surf com as pranchas de bodyboard, isso aí vai dar 11K. Só que o K vale quanto? 8. Então, 11 vezes 8 vai dar quanto, antigão? 88. 88. Olhando ali as opções, gabarito letra D. D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Vamos lá, família. Chegou aquele momento da oportunidade para você que tem dificuldades com matemática e que tem o sonho de ser policial militar do estado do Ceará. Eu sei que por causa da matemática você ainda não realizou esse sonho. E esse concurso está muito próximo de sair o edital, enfim. Então, você não pode esperar o edital sair para poder estudar. Então, temos aqui um curso específico para você. Já dobramos o tempo de acesso do curso. O curso está com um ano. E esse curso está com dois bônus. Além de toda a matéria, da parte de matemática e raciocínio lógico, ele está com dois bônus. Ah, Marcão, e se mudar o edital? O que acontece aí com o curso? Nós atualizamos sem nenhum custo para você. Tá legal? Geralmente, a banca mantém ali o mesmo edital. Mas, Marcão, mas se for outra banca mudar o edital, o que vai acontecer? Nós vamos atualizar o curso sem nenhum custo para você. Beleza? Ficou interessado? Quer dar o próximo passo? Cara, entre em contato aí com o Júnior. Ele está colocando aí o link do curso para você aí no chat. E esse curso você vai aprender todos esses macetes e mais alguma coisa. que só o aluno MPP tem acesso. Então, quer aprender as malandragens do método? Quer aprender todos os macetes? Cara, entre em contato aí com o Júnior. Eu vou deixar até aqui na tela o telefone dele. 9702-99443. Beleza? De repente, você está vendo aí o vídeo depois da estreia. Está perdidão. Cara, está perdido? Adicione esse número e entre em contato com o Júnior. Entre em contato com ele, que ele vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Agora, voltamos para a realidade. Olha aí, mais uma questãozinha para a gente detonar. Deixa eu olhar aqui, porque, na verdade, essa aulinha aí eu estava devendo, porque deu problema na aula. Então, eu estou tendo aqui todo o cuidado para ver se está saindo ali, se está pulando ali os slides, se não está travando aqui a aula. Então, vamos lá. Olha aí a próxima questão. Uma árvore é 4 metros mais alta do que a outra árvore. As alturas das duas árvores estão na razão 2 terços. A árvore mais alta mede. Então, vamos lá. Primeira coisa. Razão. Razão. Qual é o mantra MPP? Só você seguir aqui, olha. Qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão. Coloca o cá que vem a solução. Razão é uma fração. Razão é uma fração. Como aqui a razão é igual a 2 terços, e 2 é menor do que 3, você tem que prestar atenção. Ele não precisa te falar. 2 não é menor do que 3? Então, a razão está indo da árvore mais baixa para a árvore mais alta. Razão 2 terços. Opa. 2 é menor do que 3. Então, está indo da mais baixa para a mais alta. Então, a árvore mais baixa sobre a árvore mais alta, essa razão tem que ser igual a quanto? A 2 terços. Como é que eu sei que é da mais baixa para a mais alta, Marcão? Por causa do 2 e do 3. Por isso que você sabe que é da mais baixa para a mais alta. Beleza. Questão que te dá a razão. Coloca o cá que vem a solução. Então, vou colocar aqui o cá e vou olhar para frente. Quanto é que vale o B? O B é igual a 2K. Quanto é que vale o A? O A é igual a 3K. Beleza. Maravilha. Agora que eu coloquei todo mundo em função do K, eu tenho que lembrar do mais, né? Qual é a jogada aqui? O que significa esse mais? O que o tio Marcão falou para você? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Vamos olhar aqui um pouquinho a palavra. Vamos lá. O que significa esse mais? Pô, Marcão, mais. é sinônimo de diferença. Então, diferença eu vou subtrair. Então, vou pegar aqui. A mais alta. Colocando no papel. Menos a mais baixa. A mais alta. Alta menos a baixa. Tem que dar quanto? 4. Acabou. 3 menos 2 vai dar 1. Então, K vai ser igual a 4. Então, K vai ser igual a 4. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Só que ele está perguntando aqui, ó. A árvore mais alta. Então, eu já vou direto ao ponto. Mais alta é 3K. 3 vezes 4 vai dar 12. Estão olhando ali as opções. Gabarito. Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. E, para finalizar a nossa aula, tem mais uma questão aqui para a gente detonar. Só que agora é uma questão mais requintada. Isso pode piorar? Pode. Mas, com o método MPP, não tem essa. Se você estudar pelo método MPP, cara, fácil, difícil. Cara, você vai acertar. Então, pega a visão nessa questão. Vamos lá. Em uma urna, há somente bolas brancas, pretas e vermelhas. Para cada bola branca, há 3 bolas pretas. Opa! Então, a razão... Já vou traduzir para a matemática. Então, o que isso significa para a gente? Que a razão entre as bolas brancas e pretas é 1 terço. Então, bola branca sobre a bola preta tem que ser igual a 1 terço. Aí, vamos lá. Mantendo aqui o raciocínio. Para cada 2 bolas pretas, há 5 bolas vermelhas. Então, a razão entre as pretas e vermelhas é quanto? 2 quintos. Então, bolas pretas sobre bolas vermelhas tem que ser igual a 2 quintos. Agora, o que são elas, família? Aí entra todo o método MPP. Tá legal? Aí entra todo o método MPP. Probleminhas. Probleminhas. Com duas razões. E... Duas razões. E uma letra comum associada a valores diferentes. Vamos aplicar o método do desce e sobe. Quando acontecer isso, você não pode jogar o K ali e correr para o abraço. Você tem que aplicar o método do desce e sobe. Do desce e sobe. Do desce e sobe. Beleza? Marcão, repete de novo. Quando é que eu vou aplicar o método? Quando tivermos ali duas razões e uma letra comum associada a valores diferentes. Beleza? Método do desce e sobe. Método do desce e sobe. Aí tem etapas. Vamos lá. Primeiro passo para aplicar o método do desce e sobe. Você vai colocar ali as letras. Quais seriam as letras ali em questão? Branca, preta e vermelha. B, P e V. Então, primeiro passo, colocar as letras. Segundo passo, você vai colocar as razões. Um terço e dois quintos. Aí fica muito claro para a gente que a primeira fila e a última está incompleta. A primeira e a última está incompleta. Está aqui, a primeira e a última fila está incompleta. Aí que entra a ideia do método do desce e sobe. Você vai pegar a fila do meio como referência. Qual é a fila completa? É sempre a fila do meio. Então, você vai pegar a fila do meio como referência e vai aplicar o método. Olha que legal. O primeiro da fila do meio desce. O primeiro da fila do meio desce. E o segundo da fila do meio sobe. É muito fácil. Vai montar ali o esqueminha. O que vai acontecer? A primeira fila e a última vai ficar sempre incompleta. Aí como é que você vai completar essas filas? Você vai aplicar o método do desce e sobe. Você vai olhar a fila do meio, que é a fila que vai estar sempre completa. E vai lembrar do método. Qual é o mantra? Qual é o bisu? O primeiro da fila do meio desce e o segundo da fila do meio sobe. Então, completando aqui as fileiras, o 3 desce e o 2 sobe. Aí um abraço. O que você vai fazer? Você vai multiplicar os valores e vai colocar o K. Você vai multiplicar os valores e vai colocar o K. 1 vezes 2. 2. 2 vezes K vai dar 2K. 3 vezes 2. 6. 6 vezes K vai dar 6K. 3 vezes 5, 15. 15 vezes K vai dar 15K. Aí um abraço. O que ele está perguntando na questão? Ele quer a razão entre a quantidade de bolas pretas. Ele quer a razão. entre a quantidade de bolas pretas. Qual é a quantidade de bolas pretas? 6K. E a quantidade total de bolas. Qual seria a quantidade total de bolas? Eu tenho que somar todo mundo. 2 mais 6. 8. 8 mais 15, 23. Então seria 6K sobre 23K. Vou cortar aqui o K com K. Pou. Pou. A razão seria 6, 23 agos. Olhando ali as opções. Gabarito letra B. Deu certo, Marcão. Eu entendi o método do desce e sobe. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. Deixa eu olhar ali para ver se curtou alguma coisa. Não. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Primeiramente, muito obrigado aí a presença de todos. Sexta-feira, você aqui prestigiando a nossa aula. Muito obrigado de coração. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Passando esse conteúdo aí. Que a maioria tem medo, tem trauma, que é a matemática. E eu tenho certeza que esse conteúdo gratuito que nós passamos aqui é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. É o que eu sempre falo. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E apenas 5% é pago. Aí, você pensa aí. 95%. Já tem essa excelência aí, né? Já tem esse nível de qualidade. Imagina os 5%. Então, se você tem dificuldades com matemática e por causa dela você ainda não realizou o seu sonho de ser policial militar do Estado do Ceará, cara, não perca tempo. Vem estudar com a gente. Não espere sair o edital para você começar a estudar. É só você entrar em contato com o Júnior, tá? Vou colocar aqui novamente o número dele de contato. V7-02. Deixa eu colar aqui. 9-9-4-4-3. Então, entre em contato com ele, vá lá, adiciona, bate um papo, ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. E, cara, eu tenho certeza que esse investimento, cara, você vai olhar lá na frente e vai falar que valeu a pena. Eu sempre falo isso, né? Que o investimento, ele é pago rapidamente. Você é aprovado com o teu primeiro salário, você já pagou aí. Já voltou para você aí o investimento que você fez com juros e correções monetárias. Legal? E o resumo da aula. Já ia esquecendo, o resumão da aula. Se você gostou das minhas anotações, se você gostou das minhas anotações, entre para o grupo VIP da PM Ceará para você ter acesso ao resumo da aula. E, claro, eu sempre peço, gentilmente, você que assistiu aqui até o final, que você deixe aí um comentário do que você achou da aula, de como essa aula te ajudou. E, claro, deixa sempre aí o seu likezinho. Legal? E aqui a mensagem. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Então, anota aí, família. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Forte abraço.